O Jornal André Amorim Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias Até o fim, edição 68 De sexta-feira Sexta-feira, dia 2 de março de 2007 Vamos para a panchete Vamos lá Vamos lá A partir de hoje, o Jornal A partir de hoje No caso, a partir de ontem, sexta-feira O dia passa a custar Um real E você vai ouvir O editorial do Jornal O Dia Muito bem, muito bem, muito bem Vamos aos anúncios Promoção A partir deste domingo Amanhã, domingo, né? Domingo Juntando cinco seus e pagando Nove reais e noventa centavos Você receberá a bola oficial do Flamengo Detalhes no caderno ataque do Jornal O Dia O cantor Felipe Dilon vai colecionar os seus e garantir a bola do Mengão Não sei se vai ser o primeiro selo Não sei se vai ser o primeiro selo do domingo Segundo na segunda, terceiro na terça Quarto na quarta e quinto na quinta Não sei se vai ser assim Mas vamos lá Domingo, o primeiro selo da coleção da bola do Flamengo Vem aí na cartela do caderno ataque do Jornal O Dia Muito bem, muito bem, muito bem Agradecimento aqui Agradecimento ao Falso Silva Agradecimento ao Gugu Liberato Ao Silvio Santos Agradecimento também A Tânia Mara Que vai se casar com o Jaime Monjardim Um beijo bem gostoso pra você, Tânia Eu sou sua fã desde a época do Fantasia No SBT Fantasia no ar A Tânia Mara A Adriana Colim Que também foi do Fantasia E hoje tá no Faustão A Débora Rodrigues É isso em terra, né? Trabalhou também no Fantasia A Amanda Françoso Que também foi do Fantasia E a Jaqueline Petkovic A Jaqueline Petkovic Que foi do Fantasia Apresentou o... Apresentou o... Apresentou o... Apresentou o... Apresentou o... Apresentou o... Bom dia e companhia E... Apresentou... E tá apresentando, né? Na madrugada de segunda pra terça Madrugada de sábado, quarta e domingo O Insomnia Na RedeTV Bom... Ao lado da... Da Gabri... Ao lado da... Gabi Da Carol Do... Maurício E do Bola Muito bem, muito bem, muito bem E agora As notícias Ah! Esse Bola não é do Pânico não, tá gente? É um outro Bola Vamos às notícias agora? A partir de hoje Ou no caso a partir de sexta-feira, dia 2 O dia a um real Jornal mantém padrão de qualidade E faz ajustes no seu processo de produção Capazes de sustentar a redução do preço E tornar a informação um bem mais democrática E acessível aos leitores Editorial Desafio da Empresa Moderna Entre as deformações do velho capitalismo Sobrevçaiam-se a ganância A ambição sem limites E a exclusão de uma expressiva parte da sociedade Tratava-se de um sistema mesquinho na origem Injusto no efeito E insustentável na sua existência E como tal Precisava de profundas transformações internas Nas suas concepções Quanto ao lucro e a distribuição de riquezas E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Continuando Hoje entre as virtudes do novo capitalismo Destaca-se O empenho dos agentes produtivos De colocar no mercado E ao acesso da maioria Bens de qualidade E a preços compatíveis Com o padrão de renda dos cidadãos Isso é possível pelas novas tecnologias Mas também e principalmente Por uma nova concepção ética e social Que conduz grande parte das empresas modernas Este 2 de março Marca para o grupo O dia de comunicação O seu definitivo ingresso Neste conjunto de companhias Que produzem a baixo custo Asseguram a empregabilidade De seus funcionários E tornam De fácil alcance Para a sociedade O que produzimos em nossas rotativas Rádio e mídia eletrônica O dia promove a partir de ontem Sexta-feira Uma significativa redução De seu preço de capa De 1,50 para 1 real Nos dias úteis E de 2,70 para 2,30 reais Aos domingos São abatimentos Da ordem de 33 e 15% Entendemos que revendo Nossos processos internos Aprofundando as sinergias Evitando toda a ordem de gastos Desnecessários Negociando melhor com nossos fornecedores E acreditando no crescimento Da economia Poderíamos rever todos esses ganhos Para o leitor Ficamos mais baratos Mas continuamos completos Full color E qualificados A cada edição Todos os dias São dois ou três suplementos a mais De esportes Automóveis Informática Moda e saúde Além de revistas No fim de semana Tudo isso Dentro de um projeto Entre os mais modernos Funcionais E de bom gosto gráfico Do país Onde pontuam Alguns dos mais importantes Nomes do jornalismo brasileiro Como Ricardo Boixada Dárcio Malta Jaguar Luiz Nassif Márcio Guedes Bruno Astuto Milton Cunha Cláudia Cecília Entre tantos outros Enfim O dia Só mudou de preço E para menos É para você Gigi Carvalho Diretor Presidente do jornal O dia Inclusive A Gigi Carvalho É a filha do saudoso Ae Carvalho Muito bem Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Amorim Edição 68 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até A edição De domingo Tchau pessoal A gente se vê por aqui Fui A edição de domingo Que é a edição De mil e setenta Viu Fui Fui